O que vai ser a Guerra Fria? O que vai ser a Guerra Fria? Várias décadas para você se situar muito melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Anos 50, o que você vai ter? Revolução Chinesa. Por que a Revolução Chinesa é tão importante? Porque você vai ver que vai ser nesse momento que você vai consolidar o socialismo aonde? Na China. Na liderança de quem? De Mao Tse Tung. Galera, você vai ter que perceber que essa Revolução Chinesa vai ser tão importante que vai repercutir até os dias atuais. Tá bom? Galera, outro fenômeno que vai ser importante vai ser a famosa Guerra da Coreia. Gente, mas você vai ter que perceber que a Guerra da Coreia, ou seja, a Coreia já estava dividida desde a Segunda Guerra Mundial, um famoso paralelo 38 graus. Você vai ver que vai ser por causa dessa Guerra da Coreia que você vai consolidar o quê? Essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista. Tudo bem? Outra, galera, o macartismo. O macartismo aconteceu aonde? Dentro dos Estados Unidos. E o macartismo vai ser implementado pelo senador Joseph McCarthy. Tranquilo? E você vai ter esse lema, caça às bruxas. Por que caça às bruxas é tão importante? Meu amigo, uma, você vai ter que se lembrar que o Joseph McCarthy falava que existiam comunistas querendo tomar o poder dentro dos Estados Unidos. Mas isso é verdade. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver que ele utilizava esse conceito para conseguir arrecadar dinheiro. Tanto quanto você vai ver que mais à frente, o Joseph McCarthy vai ser preso. Tudo bem? Galera, e o outro fenômeno muito importante. Galera, veja isso daqui. Desestalinização. Por quê? O nome já fala. O nome já fala. Perdão. É você querer fazer o quê? Acabar com o pensamento do Stalin. Por que isso? Você vai ver que vai existir agora um novo líder da União Soviética, cujo nome é Nikita Khrushchev. E ele vai criticar esse período estalinista. Ele vai criticar o culto ao líder. Ele vai criticar o excesso de burocratização dentro da União Soviética. Tudo bem? E é por isso que você vai ter o período, como você chama, desestalinização. E, galera, vai ser por causa desse período de desestalinização que mais à frente, lá nos anos 70, que você vai ter um fenômeno conhecido como detente. O que vai ser detente? Vai ser a aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tranquilo? E, galera, aprenda também. Esse fenômeno vai ser extremamente importante. Tranquilo? Que vai ser a famosa Revolução Cubana. Por que a Revolução Cubana é importante? Por quê? Você já deve estar pensando. Ah, Wesley, com certeza. Por quê? Você vai ter a consolidação do socialismo em Cuba. Está errado. A historiografia mais recente fala que Cuba era uma potência. Olha só que coisa interessante. Cuba tinha o quarto maior PIB da América Latina. Ou seja, era maior que o Brasil. Então, por que você tem a Revolução Cubana? A Revolução Cubana vai ser um fenômeno anti-imperialista e não socialista inicialmente. Por que anti-imperialista? Meu amigo, você vai ter que se lembrar, lá do século XIX, a famosa Emenda Platt. O que foi a Emenda Platt? Foi o direito de intervenção dos Estados Unidos sobre quem? Sobre Cuba. Ou seja, você vai ver que a Revolução Cubana, inicialmente, na liderança do Che Guevara e Fidel Castro, vai ser uma revolução para o quê? Tirar o domínio norte-americano daquele local. Tudo bem? Porém, você vai ver que depois, quando você tem a Revolução Cubana, o que vai acontecer? Fidel Castro vai pedir ajuda ao Eisenhower. Porém, o Eisenhower não vai querer fazer isso. Não vai querer ajudar a Cuba. Então, meu amigo, já que você vive num mundo bipolar, o que vai acontecer? Se eu não tenho ajuda dos Estados Unidos, automaticamente eu vou pedir ajuda para quem? Para a União Soviética. Então, vai ser nesse momento que, após a Revolução Cubana e a concretização, principalmente agora, do fim da intervenção norte-americana na região de Cuba, que, posteriormente, ela vai se tornar o quê? Socialista. E aí, meu amigo? Então, vamos lá. E, como consequência, você vai perceber, como consequência do que é o Aile? Como consequência da desestalinização, o que vai acontecer? Já nos anos 60, a China de Mao Tse-Tung não vai aceitar essas críticas de Khrushchev feitas para quem? Para os Estados Unidos. Então, é nesse momento que você vai ter a ruptura o quê? Sino-soviética. Como assim, ruptura sino-soviética? É nesse momento que a China rompe laços diplomáticos com quem? Com a União Soviética. Show de bola? Tranquilo? Gente, um fenômeno também muito importante que você vai ter que estudar vai ser a famosa crise dos mísseis. Tudo bem? Por que a crise dos mísseis vai ser tão importante? Meu amigo, se lembra que agora Cuba é socialista? Por que eu estou falando isso? Porque agora a União Soviética vai tentar implantar o quê? Bombas atômicas em Cuba. Por que em Cuba? Cara, fica muito perto dos Estados Unidos. Tudo bem? Cara, por que eu estou falando isso? Porque agora os Estados Unidos vão ficar com medo de um possível ataque. Então, é nesse momento que os Estados Unidos lançam-se ao mar para impedir o quê? Você já sabe. Para impedir que a Rússia ou que a União Soviética implantasse o quê? Os mísseis nucleares. Cara, quer ver um filme que você pode ver? Os 13 dias que abalaram o mundo. Isso é muito importante. Gente, e vai ser nesse ano também que você vai ter o quê? A famosa corrida espacial. Por que a corrida espacial vai ser tão importante? Gente, predominância ideológica, né? Se lembra que é nesse momento que na União Soviética vão lançar o primeiro satélite? E vai ser aí, para os Estados Unidos não ficar atrás, vai fazer o quê? Vai lançar um satélite e vai criar o quê? A NASA. Tudo bem? E só posteriormente, como você vai ver, que mais à frente o homem vai chegar à Lua. Por que ele quer chegar à Lua? Para a dominância ideológica, né? Corrida espacial. Quem é o mais forte? Tudo bem? Tranquilo? Galera, e também você tem que ver muito bem sobre a guerra do Vietnã. Cara, um filme que pode te alertar muito bem sobre isso vai ser o quê? Bom dia, Vietnã. Ou, em inglês, good morning, Vietnã. Tudo bem? Tranquilo? Por que que Vietnã foi tão importante? Galera, olha só, você tem que perceber que desde o século XIX, tá? A Vietnã era uma colônia francesa. Tudo bem? Por que que isso é tão importante? Uma, porque você vai ver que agora, Vietnã vai ser um país, mas só que um país dividido. Vietnã do Norte, influência socialista, e Vietnã do Sul, influência capitalista. Já no Vietnã do Norte, você vai ter um grupo conhecido como Viet Minh. Ué, mas e os Vietcongues? Os Vietcongues ficavam no Sul. Como assim? Bom, mas o Sul não é capitalista? É, mas você vai ter que perceber que existe uma influência de pequenos grupos ali, o quê? Socialistas naqueles locais. E o que que esses grupos queriam? Eles queriam a unificação do território para que pudesse consolidar o quê? E o socialismo naquela região. Por quê? Galera, olha a influência da Revolução Chinesa. Tudo bem? Então você vai ver que essa galera influenciada pela Revolução Chinesa, quem é essa galera? Os Vietcongues vão querer fazer o quê? Vão declarar guerra a quem? Ao Vietnã do Sul. E agora você vai ter o apoio dos Vietnãs. Porém, você vai ver que os Estados Unidos não queriam perder o quê? Esse território. E é nesse momento que vai adentrar a guerra. Tranquilo até aí? Galera, mas você vai ver também que nesses anos 60 você vai ter movimentos que criticavam a Guerra Fria. Um exemplo disso vai ser, de um certo modo, o maio de 1968 e os movimentos sociais e culturais nos Estados Unidos. Principalmente, tá? Os movimentos sociais e culturais nos Estados Unidos. Um com quem? O movimento hippie, os beatniks, os panteras negras. Vamos falar um pouquinho deles. O movimento hippie criticava o quê? A entrada dos Estados Unidos aonde? No Vietnã. Com seu famoso lema, paz e amor. Tudo bem? Já os panteras negras, na liderança de Martin Luther King, que ele o quê, meu amigo? O fim do quê? O que era? Lembra aí. O matedor, de um certo modo, do Apartheid. Tudo bem? Você vai ver um famoso discurso de quem? Do Martin Luther King, I have a dream, ou seja, eu tenho sonho. Ele vai fazer duas críticas ao conservadorismo da época. Tudo bem? Já na França, você vai ter um famoso maio de 1968, aonde a galera, os universitários da França irão criticar esse regime bipolar da época. Como assim regime bipolar? Vão criticar a Guerra Fria. Tudo bem? Já na Primavera de Praga, o que vai acontecer? Você vai ver que a Tchecoslováquia queria fazer reformas políticas e econômicas. Como assim reformas políticas e econômicas? Eles queriam acabar com a burocracia, eles queriam abrir politicamente, ou seja, eles queriam consolidar a democracia aonde? Na região da Tchecoslováquia. Tudo bem? Por isso que o termo é Primavera de Praga, surgimento, tudo bem, tranquilo, nascimento do quê? Da democracia. Mas você vai ver que é nesse momento que a União Soviética, na liderança da Rússia, não vai aceitar e vai fazer o quê? Vai acabar reprimindo esse movimento. Gente, só para terminar um pouco, só para terminar a Guerra Fria, a gente vai falar dos anos 70 e dos anos 80. Galera, olha só, anos 70, você vai ter que aprender. Detente é a mesma coisa do que distensão. O que vai ser isso? Vai ser a aproximação entre Estados Unidos e a União Soviética. Tudo bem? Já ligado a detente, você vai ter o quê? O famoso Plano Saud. O que vai ser o Plano Saud? Meu amigo, agora vai ser a redução da produção dos armamentos o quê? Nucleares. Por quê? Gente, se lembra do período de aproximação? Olha aí. Cara, mas com todo esse período de aproximação, você vai ter a Guerra do Afeganistão de 1979. Dá uma olhada também em Rambo 3. Vai explicar isso. O que que fala? O que que fala? Meu amigo, o Afeganistão é um país que foi invadido pela União Soviética. Olha só a malandragem. Olha só o que você tem que aprender. Vai ser nesse momento que os Estados Unidos vão investir nas milícias armadas. Quem são essas milícias? O Talibã. E olha só, meu amigo, você vai ver mais à frente na nova ordem mundial. Por quê? O professor Tiago e o professor Zé Luiz vão conversar isso daí melhor com vocês. E você vai ver que depois o mesmo grupo vai bombardear o quê? As Torres Gêmeas. Olha só. Mas depois você vai ver que isso daí é um outro contexto. Um outro contexto também que você tem que se ligar é sobre a Primavera Árabe. Os mesmos países que foram apoiados pelos Estados Unidos naquelas ditaduras no Oriente Médio e na África são o quê? São tirados pelos mesmos governos. Mas isso daí é um outro papo. Tranquilo? E essa Guerra do Afeganistão você vai ver que quem vai sair perdedor? A União Soviética. Tudo bem? Tranquilo? Então, galera, já nos anos 80, você vai ter que se lembrar, você vai ter que entender. É nesse momento que a União Soviética entra em crise. Vai ter um historiador chamado Franz Foukoyama que ele vai falar sobre o quê? Sobre o fim da história. Como assim o fim da história? Você vai ter que perceber que é nesse momento que a União Soviética está perdendo. Ou seja, você vai ver que agora ela está entrando em crise. Como ela está entrando em crise? Uma, devido à crise do abastecimento agrícola. E outra, você vai ver que diante da Guerra Fria, a União Soviética não consegue ter um avanço tecnológico como os Estados Unidos. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque para impedir essa crise, o Korbachov, líder da União Soviética, nesse momento, vai fazer dois tipos de reformas. Quais são? Glas Norte e a perestroika. Uma é a abertura política e a outra é a abertura o quê? Econômica. Como assim a abertura econômica? É nesse momento que você vai ter o quê? A entrada das empresas privadas aqui. Tranquilo? Mas eu quero que você se ligue nisso. Principalmente nessa abertura política. Por quê? Porque você vai ver que vai ser por causa dessa abertura política que você vai ter o conflito entre os conservadores e os ultra-reformistas. Como assim a abertura política? Inserção da democracia, né, meu amigo? Tudo bem? Ou até direitos democráticos que você tinha lá nos anos 60. Se lembra da Primavera de Praga? Tranquilo? Galera, então, voltando, você vai ver que quem são os conservadores e esses ultra-reformistas? Os conservadores são aqueles que querem manter a burocratização da União Soviética, diferente dos ultra-reformistas. Ultra-reformistas, o nome já fala. São aqueles que apoiavam o quê? As reformas. Um exemplo disso vai ser quem? Boris Yeltsin. Tranquilo? Então, galera, vamos para o X da questão. Gente, olha só. Uma, você vai ter que entender que vai ser por causa da crise da União Soviética que você vai ter o quê? A famosa queda do Muro de Berlim. Ou seja, vai ser devido à crise da União Soviética que agora a União Soviética vai deixar de investir aonde? Na Alemanha Oriental. E é por isso que no ano de 1989 ela vai se unificar. Ok? Gente, e agora também você vai ter que perceber que vai ser também por causa dessa crise que você vai ter o quê? A formação das comunidades dos estados independentes, conhecidos como SEI. Ok? Galera, olha só. Eu não estou falando isso daqui muito porque o Tiago e o Zé Luiz vão falar isso daí melhor para você no Nova Ordem Mundial. Mas você vai ter que entender que vai ser por causa dessa crise e desse conflito entre os conservadores e ultra-reformistas que você vai ter o fim da União Soviética, tá? E esse fim vai ser o quê? Uma, a saída do Gorbachev do poder e a entrada de quem? Do Boris e Altsin. E é nesse momento que você vai implantar o neoliberalismo na Rússia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.